CURCEL CORT CURCEL CORT Então acho que tem alguma solução Uma trégua entre os dois Não tem, enquanto o Ocidente luta por eles O Oriente Luta contra eles Mas é uma guerra De vaidades Sim, todos os lados Querem medir a força Quem é mais forte que o outro Porque na verdade E na lei, não tem É que chegou num ponto Eu acho que todos os lados tem seus argumentos Todos tem Todos tem a mentira deles Todos tem, por quê? No Líbano Entrou todos os exércitos Exércitos Do mundo Teve guerra várias vezes Na Palestina foi invadido E Jogaram o povo da Palestina Na rua E Na Síria também Hoje Porque ela não quis aceitar O acordo com Israel Fizeram uma guerra Com religiosos fanáticos Que é essa que está até hoje Que está até agora E quem está financiando Os países Arábia Saudita Emirados Estados Unidos Kuwait Catar Os países cheios de grana De petróleo E a Síria Ajudada Unicamente Pela Pela Rússia Eu nunca entendi Exatamente Qual é a O que que acontece Qual é o O ponto de discórdia Entre Israel Eles alega Eles alega Eles alega que é a terra deles Que está na Bíblia Que é deles É esse o ponto Por causa que o Moisés Foi do Egito E voltou para Era Babilônia Naquela Era a Palestina E não é E os árabes Já estavam lá Já estavam lá Já Todo mundo está lá E as três religiões Tudo começou lá Naquela O judaísmo O cristianismo E O islamismo E tudo Tem esse problema De fanatismo Tanto De uma parte Quanto da outra Eu não sou disso Acabaram com Uma geração enorme Na minha terra Que era Para estar Muito melhor Estar tudo Emigrada Para fora E foi nessa Que tu venho também Que eu vim Porque veio A guerra civil Começou em 75 E era obrigado A tomar partido Se você não tomava Você e a tua família Era castigado De uma maneira Pegava O teu irmão Bateia nele Sem razão nenhuma Pegava Teu pai Machucava O exército Não Não tinha mais exército A milícia militar Que foi Dada O direito De pegar Armas de fora Clandestinamente Eu quero entender Exatamente Como é que Aconteceu esse conflito Mas eu queria Saber o teu contexto Dentro disso tudo Tudo por causa Da 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 Quando os palestinos Foram Tirados Da terra deles Vieram pro Líbano E eles começaram Tomar Espaço De muita gente Cristã Também Ah o Líbano Era um país cristão É cristão E muçulmano Mas entraram os palestinos Começaram a mandar Queriam mandar Entendi E tu pegou isso na tua infância Adolescência Tu viu tudo isso acontecendo Todos E são Meus amigos palestinos Mas não era essa turma Que fazia bagunça Era uma turma Que foi dada Direito de tomar Uma arma Sem saber usar De falar que é É Jihad Jihad o que que é? É luta Defender Não precisamos Se defender A gente agora Precisa de paz Sim A luta acabou Mas Muito povo lá Pensa que ainda Tá vivendo Há dois mil anos Dois mil anos Atrás Isso é errado Quando tu era Criança Lá já tinha conflito Como é que foi A tua infância? Já Eu A guerra civil Começou lá Eu tinha quinze anos Em 75 Em 75 E você tinha que ter Tomar partido O que que tu viu Lá? Como é que uma guerra Chega no lugar Onde tu mora? O que que tu vê? Tu percebe? Estamos numa guerra A gente estudava Eu e meus amigos Estudavam numa cidade Perto Na cidade de Jipjanim E No caminho a gente Vinha Ele jogava Corpos Cadáveres Pra provocar Ira Tipo Corpos do Do povo De lá Os irmãos de vocês É E aí eles falavam Que foi o cristão Que matava Na realidade é outro Quem matava Era ele Jogava lá E colocava O pavio Pra quê? Criar rivalidade Pra criar uma guerra De nervos E irritação E Começar uma guerra De matança De sangue Entre cristãos E E Músulmanos Então Tu enxergava isso No caminho Pra escola? A gente parava A gente via O cadáver No nosso caminho Eu vi 3, 4 Nosso caminho Que mataram E jogaram lá Pra Que Ateçar A A A Ira E aí o povo Vai se consumindo Por aquilo Vai lá Começa Fica irado Vai lá Entra na organização Já pega a arma Não sabe Usar Amigo Ele começa A tirar No alto Lá Nas festas Vai mais de 100 mil Bala Nos casamentos O cidadão comum Pegava em armas E compravam Todos recebiam Não compra Nada Ah recebia Recebia De graça Porque chegava Pra eles De graça Pra que? Ateçar A A sangria Então era Tipo assim Por exemplo Estava no ônibus Indo pra escola Tu via isso acontecendo Tu ficava brabo Tu entrava em contato Com essa milícia Não podia Ficar bravo Coisa nenhuma Você tem que Fazer de conta Que você não viu nada Não Mas pra tomar Partido Pra tomar Partido A gente via A gente ficava Irritado Mas a gente Já sabia Que aquilo lá Não era A Realidade Os próprios amigos Quando Eles querem Atenção Os muçulmanos A Entrar na guerra Eles matavam Líderes deles E ia lá E jogava No meio Dos E Colocava Uma mostragem Que foi cristão Foi judeu Foi outro Qualquer outra Pessoa Sim Olha o que os cristãos Fizeram com o nosso líder Aqui Basicamente isso E aí o povo Ia ficando Já ficava Irritado E já Pegava em armas Já ia lá Ele chamava Ia lá No partido E o partido Dava a arma AK-47 Era Brinquedo Brinquedo Era só chegar lá E falar Eu quero Na hora AK-47 Era a arma Mais potente Naquela época Que vinha da Rússia Da Rússia E aí Quando é que tu percebeu Antes de tu decidir Ir embora Tu pegou em armas Também? Eu peguei Mas nunca usei Mas porque tu foi forçado A entrada A entrada Porque se você tem Se não tomar partido Com alguém Você é desconfiado Como traidor Sim E será castigado Como tal E a gente era Cinco irmãos Quatro irmãos Estavam em cada partido Para agradar todos E não demorou muito Para a gente usar A arma Para atirar em pedras Para consumir O mínimo Que podia gastar Por semana Eles te passavam Uma meta Tem que gastar Tantas bolas Tem que gastar E atirar E matar gente Eu não fazia E depois tinha que voltar Com um cartucho Para provar Que atirou Daquele número Não Você voltava Com os cartuchos E mostrava Precisa mais Se não mostrar Eles te perseguem Eles te castigam Castigam teu parente Castigam tua família Quando tu diz eles Qual era o movimento Que fazia essa pressão Qual era Eles quem Todo De todo tipo Dos cristãos Muslumano Era de todos eles Cada um tinha O lado dele Para arrecadar gente Para lutar Entendi Cada um fazia isso Até Alguns Trouxeram O Israel Para entrar no Líbano Invadir Líbano E matar Um monte de palestinos Irmãos nossos Em 82 Foi invadido E matou Muito Os judeus Mataram Israel Aliás Israel E os cristãos Mataram Muitos judeus Na Burjel Baraj Num Acampamento De Exilados Palestinos Mataram Muitos Milhares De palestinos Então do ponto de vista De um cidadão Que está vivendo Sua vida Normalmente lá As coisas Começam a acontecer E tu Tem um amor Igual Pelo muçulmano Pelo cristão Eu estudava Com meus amigos Cristão E eu estudava Com Tinha pouco Judeu Não tinha Muita gente Que estudava Mas cristão Ele estudava E era o irmão Eles fazia Jujum Com a gente Participava E a gente Fazia com eles Como é que é o Ramadã Ramadã E o E o Cristão Começou agora A semana De Da páscoa Da páscoa Da páscoa Começou Eu acho Se não começou Está por perto É março Abril É Agora já começou A quaresma A quaresma Começou Aí Eles faziam Com a gente No dia Da festa Do ramadã Todo mundo Participava A gente Eu Lá Ia na igreja Rezava A Deus Normal Casa de Deus Qualquer uma Serve pra nós Então era todo mundo Unido Respetando suas diferenças É mas veio Essa diferença De gente Que plantou Ódio Grupos radicais É Não é só radical Tem gente Que é Planejou Tudo isso Aí pra fazer Uma guerra Queria uma guerra Enorme Decimar o povo árabe Entendi Mas não conseguiram Porque muito irmão Matou irmão Que eu falo A musulmana Matou outro Cristão Matou outro E do ponto de vista De uma pessoa Que tá vendo sua vida Lá Como é que é Esse momento Que tu tem que decidir Vou ter que tomar um partido Aqui Eles emigraram 90% Da minha cidade Emigrou e voltou Vai e volta Tipo foge Daquela situação Pra não ter que Estar Tá em todos os países Na minha cidade Tem gente em todos os países Do mundo Imigrante Na Estrália Até Ibra A Europa toda No Brasil Tem 12, 13 milhões De libaneses Descendentes No Líbano Tem 6 milhões e meio Desde o início Dessa guerra Quanto tempo demorou Pra tu sair E ir embora Decidir Não vai dar Vou ter que sair Quatro anos Depois Então tu viveu Sobre uma guerra civil Durante quatro Quatro anos Antes disso Porque começou Com provocação No começo Aterar Aterar A colocar A bomba Num ônibus Mataram Uns palestinos E começou O pavio Abrir mais E se espalhar Começou com o ano 70 e o que Três mais ou menos É a guerra civil Libanesa É isso Guerra civil Libanesa Que acabou Acabou com Com o exército Não tinha mais exército Nem governo Era tudo provisório Foi essa aí Guerra civil Do Líbano Foi um conflito No Líbano De 75 e 90 É Mas a provocação Começou antes De 75 75 75 foi o início Sangrento forte Quando explodiu O negócio Agora Em 1982 É o cristão Coloca Israel Dentro do Líbano Acho que Aí ele é Em 48 Começou alguma coisa Em 48 Foi quando Foi criado O Estado de Israel Quando foi dado O Estado Palestino Aterado Dos palestinos E dado Bilo ONU Para eles morar Aí eles tiveram que sair Porque era para ser dividido Mas em vez deles De ser dividido Eles invadiram Mataram um monte De palestinos E jogaram o resto E fugiram Todos fugiram Para a Síria Para o Líbano Para o Egito Mas no Líbano Foi maior parte Foi aí que começou A ira dos Irmãos cristãos Entendi Então eles chegaram no território Que era dominado Por cristãos É cristão e muçulmano Mas aí o palestino Também precisa viver Sim Porque foi tirado A casa dele E tirado o direito De viver na terra dele Mas dentro dos muçulmanos Que viviam no Líbano Existiu uma resistência Os palestinos Que estavam chegando Todos os cristãos Estavam apoiando Os palestinos Todos os Músulmanos Apoiavam os palestinos Que estavam Chegando Estavam chegando Fugidos Então que grupo é esse Que se revoltou Quem é esse? São os marunitas O que é marunitas? Cristão marunita É de mar marum É do São Marum O que é? O que eles pensam? Uma 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 parte Do cristão Mas Que Aceitou Os ensinamentos Do mar marum Que é São Marum O que ele falava? Qual era o ensinamento Eu não entendo muito isso Porque eu não estudei isso Mas São Ambas As mais radicais Estou entendendo agora É muita 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 Ficção Cristão os marunitas Se você quiser clicar aí Ah boa A igreja Síriaca Marunita De Antioquia Antioquia É É uma igreja Particular Sui Irius É Católica De Ritababá Implemento Com a igreja Católica Sua origem Remonta Comunidade Fundada Maron Monge Síri Síri Síriaco Aramel Tadatama Qual é o lance Deles É Ele O Bicharabotrosrai Ele é o chefe Como papa Ah ele tem o mesmo status Do papa Ele tem o mesmo status Do que o papa Para os maronitas Bicharabotrosrai E ainda existe esse grupo Existe Ele é o dominante No Líbano Ah E não é radical Mas Alguma parte deles Que nem Alguma parte dos Dos Nosso Humanos Também É Foi radical E aconteceu Mas começou Tudo Por uma Coisa Que Tudo começou Quando O mundo Deu o direito Da Israel Tomar conta Da Israel E morar lá E aí Tudo começou Daí Aí Mandou os palestinos Muita gente Para fora Líbano Líbano Foi Colocado no chão Várias vezes Depois foi Levantado E construído Já antes Dessa guerra civil Não Depois Muito depois Eles que trouxeram Israel para o Líbano A parte Dos cristãos Maronitas Fala pessoal Obrigado por assistir A mais um corte Peço que nos prestigie Com seu like E que se inscreva Em nosso canal Para estar a par Dos melhores cortes E peço que também Não se esqueça De dar uma conferida Na entrevista completa Até a próxima